Olá meus amigos, minhas amigas, vamos aí para a segunda parte dessa escada. Já tem aí um vídeo anterior a esse, o primeiro vídeo da escada, onde eu fiz todo o cálculo e a demarcação dessa escada. Isso aqui é um bloquinho mesmo no canto aqui que eu fiz, bloquinho de apoio. Isso aqui tem que ir até o barro firme, onde vai apanhar a sua escada. Já temos aí a parede, essa que está aí com a coluna, vem desde debaixo da terra firme, essa parede que está rebocada é a casa do vizinho. As outras aqui, paralelo com a coluna. Aí nós vamos fazer de bloco, aí essas duas bloquinhas vai ter um apoio de bloco, umas bigotinhas, então é sensacional as dicas. Põe uma recorregada diária, põe. São dicas boas, para quem está começando, dicas legais, então aqueles que gostarem, que pudessem se inscrever, se não for inscrito, para fortalecer o canal. Aí vai outra coluna, vai ter apoio dos dois lados, viu. Aquele muro lá, a gente está feito, vai reforçar esse muro, com as colunas. Vocês estão vendo que por baixo está, está encosto o buraco, nós vamos reforçar, olha aí, agora nós vamos ensinar como... O que é que eu faço? Eu faço assim, olha, pego aqui a coluna, vou colocar aqui certinho, olha, aí lá encostou no chão. Então eu vou erguer dez centímetros aqui, olha. Isso. Quando eu pôr o concreto, eu vou ter certeza que a coluna não vai encostar no chão, então eu vou contar aqui, olha, nós temos um, dois, três estribos e aqui tem que ficar rente com o chão aqui, olha. Então eu vou pôr aqui, três estribos e aqui no meio. Eu já conto os estribos certinho, aí eu ponho o concreto, depois eu vou descer na coluna, um concreto aí, duas partes e meia de areia. Não meço no carrinho não, é duas latas e meia de areia e uma de cimento, duas partes e meia. Um, duas e três de pedra, um pouquinho a mais de pedra. Aí no próximo vídeo vocês vão ver, a gente mecei essa paredinha, vai ser muito bacana, essas dicas, para quem está começando. Dá pra ganhar um dinheiro, vou ter um salto de trabalho de pedreiro, pego aí os meus vídeos, as minhas dicas e comece a assistir os vídeos. Aí adquiro a profissão e vai ganhar dinheiro de pedreiro só vendo meus vídeos. E vai ser até melhor do que eu, porque quando eu comecei eu não tinha esses vídeos. E vocês vendo os vídeos, eles vão ser um pedreiro melhor do que eu ainda. Olha só, estou enchendo aí certinho, agora eu vou pôr a coluna. Agora eu vou ir com a coluna aí por em cima. Está lembrado do que eu contei? Um, dois, três e aqui no meio. Então eu vou, vou aqui certinho, não posso tirar a mão. Aí eu vou vir aqui ó, certinho. Deixar aqui o espaço para o concreto aqui na linha ó. Pois então meu amigo, depois eu vou juntar todos os vídeos. E fazer um vídeo só, vai ser um vídeo de uma hora, muito bom, completo né. Vou colocar os vídeos detalhados aí ó. Cada etapa eu vou pôr um vídeo e depois eu vou juntar todos os vídeos. Que é para aquelas pessoas que querem aprender num vídeo só. A gente tem um vídeo completo, mas eu faço um vídeo pequenininho. No meio certinho aqui ó. Eu faço um vídeo pequenininho assim que é para poder postar mais detalhado. Olha só, aí eu arrumei dois ferros, fiz de forma de U né. Aí vai ter o patamar. Esse ferro aí é só para dar uma trava legal. A escada já tem apoio lá na parede. Então vai ficar sensacional gente. Então não perca os próximos vídeos. Ativa o sininho. Se for inscrito, verifique se a sua inscrição está ativada. Para todo dia, às 18 horas, que vai o vídeo para vocês. Então um forte abraço. Deixe seu like, se inscreve, compartilhe. E vamos aí em frente, tem muita coisa boa. Tchau.